Eu te criei no ventre de sua mãe Eu te formei, contemplei os teus se alegrando Nasceu quem eu tanto amo Meu filho amado, você pode não me conhecer Te conheço mais do que você Sei do teu passado e teu futuro pertence a mim És perseguido, olham pra ti e não dão de nada Dizem daí, não sai nada Dizem que você não tem chamada Quantos levantes para te ver triste e abatido Mas terão que ver cantando e sorrindo Vão ter que falar que eu sou contigo Filho querido É difícil, mas estou contigo Sabe, sou o Deus do impossível Grandes foram os planos que planejem para ti Me lembro agora Quando escrevi a tua história Contemplei os anjos dando glória Saiba filho, você nasceu para a vitória Música És perseguido, olham pra ti e não dão nada Dizem daí, não sai nada Dizem que você não tem chamada Quantos levantes para te ver triste e abatido Mas terão que ver cantando e sorrindo Vão ter que falar que eu sou contigo Filho querido É difícil, mas estou contigo Sabe, eu sou o Deus do impossível Grandes foram os planos que planejem para ti Me lembro agora Quando escrevi a tua história Contemplei os anjos dando glória Saiba filho, você nasceu para a vitória Meu filho amigo, sou socorro bem presente Te dou força a ser valente Sou teu Deus, siga em frente Escuta filho, estou contigo Te protejo e é por ti que eu pelejo Estou te guardando até o fim Filho querido É difícil, mas estou contigo Sabe, sou o Deus do impossível Grandes foram os planos que planejem para ti Me lembro agora Quando escrevi a tua história Contemplei os anjos dando glória Saiba filho, você nasceu para a vitória Filho querido Filho querido, é difícil, mas estou contigo Sabe, sou o Deus do impossível Sabe, sou o Deus do impossível Sabe, sou o Deus do impossível Grandes foram os planos que planejei para ti Me lembro agora Quando escrevi a tua história Quando escrevi a tua história Contemplei os anjos dando glória Saiba filho, você nasceu para a vitória Nasceu para a vitória Nasceu para a vitória